Olá gente, meu nome é Braga, sejam bem-vindos ao meu vídeo aqui, e dessa vez esse vídeo é mais importante do que todos eles. Afinal agora vocês sabiam que era eu o tempo todo, já gravei meus vídeos que eram antigos, e agora eu trouxe esse hoje pra vocês, então chega de enrolações e vamos para o vídeo. Eu realmente sabia que é isso, eu acho que a gente jáwie, eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu não tenho medo de fingir essaciação, ela se apenasные Albert Einstein estou enfrentando quando eu realmente vi. Eu não queria danos na carga, né? Eu acho que foi que eu voltei no seu servidor Não era o que ele queria fazer, né? Mas eu acho que... Ainda não... Acabou nelo Não acho que a televisão É assim, deixa eu ver É, acabou ele aqui não Eu não sei, eu não vou fazer O garoto... O garoto vai até agora eita. Saia. Não tem nada. O garoto... O garoto vai dizer que não tem nada. O garoto vai dizer que não tem nada. Ela é tão difícil de saber! Não vai dar pra você saber! Ela vai dar sua voz! Vai dar sua voz! Ela vai dar sua voz. Não vai dar pra você. Não vai dar sua voz. Não, você não vai dar sua voz. Já está já o suficiente. a gente vai dar sua voz.